A cada mil anos, os deuses decidem se vivemos ou morremos E pra nós humanos, hoje decretaram que será o nosso enteiro Esperem por favor, deuses e deusas, preciso fazer uma objeção Sei que os humanos, são uns tiranos, que não merecem receber salvação Mas, gosto de ilusar de impediar, quero sugerir um novo plot Deuses e homens vão batalhar, pela ultima vez no radar Façam piada, eu sei, mas devem duelar, presídio vocês contra treze deles Por que não vão lutar, antes de destruir, será que é por medo desses seres? Eu sei que não vão recuar, do ser divino temperamental E o amor nos vai selecionar, pra batalha final A cada mil anos, os deuses decidem se vivemos ou morremos E pra nós humanos, hoje decretaram que será o nosso enteiro Deixa seus, você então, Hércules, sou deus do trofão Humanidade contra-ataca, compõe o diadão Não parar, essa minha vontade é de ser o mais forte Jumar sou nova, eu queria... É o Akinharu Akin Diretamente do Olimpo do Olimpo do O Deus do Três, sem dó Inimigo se não for, puro não deixa o restar nenhum Como o Nenemão, os canso total destruição E nunca que vencerão, aquele que matou todo o seu dom O mais maléfico, insano e louco Sua chance é zero, tá achando o mais poderoso Nunca chegaram perto, o topo dos topos Lugar é o que eu quero, este é o morte, eu tô pronto Destruidor é de escudos que te perfurou Realmente alguém te ignorou, então não corra Parece que o Mione despertou Eu só tenho um pedido, não morro O calor tá emanando Me une, tô arremessando O ataque de um Deus não agitará o mano Eu levanto desse chão Com a minha extensão O meu companheiro e eu juntos até o fim como Em tempos de guerra Quem batalha Quem vence Esse grande combate Tudo vai terminar No próximo ataque Não me vencerá Acelera a postação O céu se abrirá Com o suco a fodação Eu anseio pro batalha e não há nada que me mude Demoradora de céus Skyhood Adão O primeiro homem Desistente da criação Fazendo justiça com as minhas próprias mãos Assim Eu me rebelei Os teus Só eu confrontei Injustiça Não aceitei Por Eva Pequei Deus 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 Cê vai ter que esperar Sou aquele a quem Kronos veio a matar Você vai apanhar Moleque hahaha Isso vai acabar antes mesmo de começar Meus filhos Vejam e contemplem o meu poder Meu filho Seu pai irá lhes proteger Não me acertou Com sentido de destroço Nem o ataque funciona como consegue se impor Copiando habilidades com os olhos do Senhor Por que você está lutando pra um montinho? O pai precisa de motivos Para proteger seus filhos Todos ficaram de pé Tão velha que morreu na sua frente Todos matem a um só fé Por quem existe mais a batalha vem A velocidade eu tô aumentando Contemplem o poder da forma a andar bando Cê não aguenta até que defesa Mas continua com o corpo de humano Não importa se eu não tô chegando de longe Escuto um bebê chorando Homem é criança nunca sinta medo Por você seu pai sempre estará lutando Nem o deus哲at do sensor Parece que o vencedor é voadão Foi quando voltaram todo o chorão Ele morreu antes que eu tocasse o chão E você passa uma forte Vão as águas, até os deuses temem o olhar de ameaça Não olho nos olhos, criatura fraca Comparada a mim os outros são piadas É que os deuses são perfeitos, não precisamos de ajuda Tudo que eu disser vira verdade absoluta Tinham 13 deuses no olho, com mais um veio a morrer Irmão, eu matei igual vou fazer com você Em toda minha vida, eu sempre perdi, eu nunca tive uma vitória Errava e aprendia, assim eu vivi, o maior perdedor da história Mesmo após a vida, continuei treinando A experiência sempre acumulando Em breve nos olhos, vai tá me olhando Eu movo a espada e acalmo o oceano Verás todo o meu poder Já que não posso me render Só me resta te vencer Hoje pelo meu tridente morrerá Tudo posso ser, nenhum ataque e acertão Meus golpes caem do céu como chuva Vivendo o futuro, só sei que a moção Eu quebro sua espada Mais rápido do que pode prever Me tem campeão Eu não vou mais perder Esse momento foi quando a espada dos humanos Tocou nas profundezas do mais escuro oceano Tempestade de ataques Você deu seus mares Ganhar os braços E foi coroa A sensação de ganhar é muito boa A cada mil anos Antes desse nem se vivemos a morrer E pra nós humanos Hoje decretaram que será o nosso inteiro Seja seus, você então orgulhe Sou Deus do trovão Humanidade contra a ataque A cumprimento de Adão Não vou parar Se a minha vontade é de ser o mais forte Jumato Nova É o Rakinarok